Olha, em Birigui existem duas leis, uma mais branda e outra mais severa, que proíbem jogar lixo nas ruas e calçadas da cidade. Mas mesmo assim, as pessoas ainda insistem em descartar o lixo no chão. O detalhe é que existe punição para quem for flagrado. A desculpa de que faltam lixeiras. Ah, essa já não cola mais em Birigui, no noroeste de São Paulo, porque lixeira tem, viu? E várias. Elas estão espalhadas por toda a cidade. Mas segundo os moradores, o que tem estado em falta mesmo por aqui é o bom senso. Lixeira estão aí, lixo sempre no chão. O pessoal que insiste, muitas vezes pelos carros, abre a porta dos vidros dos carros, joga o lixo. Infelizmente, acontece isso, é normal. Nem todo mundo tem a mesma consciência, né? Atualmente, o município tem duas leis em vigor que proíbem jogar lixo nas ruas, calçadas e passeios públicos. A primeira, criada em 2009, faz parte do Código de Posturas e prevê multa de 940 reais para quem for flagrado descartando o lixo em locais impróprios. Já a mais recente, sancionada em 2015, pune o infrator em 75 reais. O desrespeito tem gerado prejuízo aos moradores de Birigui. No ano passado, 15 pessoas foram multadas por sujar indevidamente os locais públicos. E neste ano, 7. Ou seja, a Prefeitura de Birigui arrecadou mais de 20 mil reais em multas pela proibição de jogar lixo nas ruas. De acordo com a guarda municipal, na maioria dos casos, a punição aplicada é a mais severa, para que assim a conscientização seja maior. Eu oriento os meus guardas a estarem fazendo a orientação. Poucas multas são aplicadas. Às vezes o guarda vai orientar a pessoa a ficar brava e aí acaba tendo que tomar essa medida mais drástica. Mas a base é a orientação. Não tem pessoas no município que foram multadas por essa lei por conta de picuinha do guarda. É, na verdade, às vezes a pessoa, você vai orientar e ela não quer orientação, ela fica brava e aí não tem jeito, tem que aplicar a lei.